E aí galera, tudo de boas? Eu sou a Viviane Silva e seja bem-vinda ao nosso canal. Bora começar mais um vídeo? Bom, gente, vocês podem ver que eu tô com a mesma blusa do último vídeo, mas é o que tá querendo pra hoje, né? Porque eu não vou trocar, porque minha câmera tá acabando a bateria, então a gente tem que cobrar o vídeo, né? Aproveitar essa é uma tarde que eu toco, que é o que eu acho que eu vou usar no aniversário do Davi. Legal! Mas então, o vídeo de hoje é pra falar pra vocês sobre o meu pierce, mais um vídeo de pierce, Liga. Você é maluco, é? Sim, porque eu não falei pra vocês o valor, a dor, o meu pierce aqui que tá com pomadinha. Isso aqui, ó, o conche. Eu não falei pra vocês, eu só mostrei eu furando. Então cá estou eu pra falar pra vocês. Valor, perfuração, tudo, 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 detalhado. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir a mesma coisa de sempre. Se inscrever, ativar a descrição do meu vídeo, que é o sininho do lugar de se inscrever. Clicar no gostei, porque a amiga que é amiga clica no gostei muito antes de começar o vídeo. Eu vou esperar pra clicar no gostei e se inscrever, tá bom? Clicou? Ah, eu sabia, gente, vocês são chuchus do meu coração. É isso. Bom, vamos lá. Não vou enrolar muito, porque eu tô afim de terminar porque minha câmera tá descarregando. Como vocês viram no penúltimo vídeo, ou não sei, não sei se vai sair primeiro que o outro, sei lá. Mas o vídeo que eu furei, se caso você não viu, pô, você não me segue aqui no canal, caiu aqui hoje. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas você só pode ir lá depois que acabar de assistir esse vídeo, tá bom? Combinado? A perfuração em si, o preço. Vamos começar pelo preço. Ai, garotas! O preço foi R$35,00. Já com a joia, todos os pierces que eu faço já é com a joia de lá, tá? E pierce, esse daqui, o que eu fiz do Tragos, foi R$20,00. E aqui do Conchit, R$35,00. Foi os dois pierces que eu fiz com ela. O outro eu fiz em outro lugar e foi bem mais caro. Com ela, a perfuração, a joia, a mesma joia que ele usa lá no onde eu fui, que é mais caro. E com ela, é bem mais em conta. Eu comecei a fazer agora, mas vai ser só com ela. Minhas tatuagens só lá nesse estúdio. E meus pierces, desde o do Tragos e muito mais que vai vir por aí, vai ter muito vídeo assim, de eu perfurando, falando pra vocês, vai ser só com ela. Eu achei muito barato, porque, gente, o lugar é muito limpinho. Quando eu for furar ou fazer, eu acho que primeiro eu vou fazer, eu vou furar e vou fazer tatuagem junto. E falta poucos dias, talvez é nesse mês mesmo. E eu vou filmar lá, tudo pra vocês verem. Lá é muito limpo, é tudo organizado, é de qualidade. Tanto o pierces, quanto as agulhas, quanto a tinta pra tatuagem. Lá é tudo assim, de ótima qualidade. Eu sei porque eu já fiz e eu falo de olhos fechados. Eu super indico. Se você for daqui da região, Poá, Suzano, Mogi, Aquá. Gente, eu vou da Itaquera. Vale super a pena vocês virem. Eu vou deixar o Instagram deles. Lá tem o endereço tudo bonitinho pra vocês virem. Mas antes de ir lá, vocês têm que ir chamando o zap pra agendar. Porque é só agendar, tá? Tanto pra furar. Mesmo que é, tipo, rapidinho. Porque eu os dois só fiz tatuagem e só ela perfumou. Tem que marcar o dia e o horário. Vamos lá. Esse pierce, dor. Por incrível que pareça. Sério, gente. Não doeu. Eu senti uma ardência na hora de passar jovem. Mas foi a única vez que eu senti. Não foi dor. Foi ardência. Se eu no vídeo, eu fico fazendo careta. Vocês vão ver. Quem não viu, vão ver. Vai lá ver depois. Mas eu fico fazendo careta. Mas não é porque tá doendo na hora da perfuração. E eu deixei até o áudio pra vocês verem. Na hora que ela foi passar jovem, eu fiz... É porque ardeu e não doeu. Foi uma ardência. E ela é muito rápida. Ela não é aqueles body pierce que fica enrolando. Sabe? Ficar rodando. E ficar ali mais de dois minutos rodando. Bem mais que isso. Gente, aquilo ali machuca sua pele. Aquilo ali dói muito. E ela rapidinha. Ela fala... E ela não é aquele tipo que... Vai no susto. Ela fala pra você... Eu tô indo. Eu posso ir? Aí você fala... Pode. Ela só vai depois que você fala... Eu posso ir? Ela não vai no susto. Então ela respeita o seu tempo. Que é uma coisa super bacana. Porque tem coisa que... Tem lugar que você vai. E eles já vão no susto. Não avisa aí. Né? Dói. Você fica traumatizada. Porque não falou. Ela respeita o seu tempo. Ela respeita... Se você falar que não tô preparada ainda. Ela espera. Você falar... Eu tô preparado. Vamos. É por isso que eu indico. Sério. Indico paixão. Porque... Gente, sério. Tô lá falando sério. Mas... Não senti dor. É de zero a 10. Eu dou zero, gente. Eu não senti dor. Claro que eu vou pedir pra vocês. Porque tá perfurando sua pele. Você sente sim. Uma coisa ali. Eu senti uma pressão. Mas não uma dor. Sabe? Porque tá perfurando. Se eu griscar aqui. Você vai sentir uma pressão. Uma dor. Então é isso. Tipo isso. Porque se você chegar aqui e falar... Ai, não doeu. É mentira. Gente, você vai sentir alguma coisa ali. Pode não ser uma dor assim pra você. Mas você vai sentir alguma coisa. Tipo... É... Uma pressão. Uma dorzinha. É tipo... Uma picada. Doeu menos que injeção. Pra vocês terem uma ideia. Minha injeção dói pra caramba. E doeu menos que o trago. Gente, o tragozinho. Foi uma dor insuportável. Na hora de furar. Não foi na hora de passar a joia. Mas na hora de furar. Doeu muito. Então... E esse daqui. O conche. Eu não senti essa dor. Eu senti só a ardência. E a pressão. E a ardência foi na hora de passar a joia. E a pressão na hora de ela segurar. E coisar. Eu não sei se é porque minha cartilagem é bem molinha. Porque eu vi muita gente falando que dói. Muito. Mas eu não senti. Não... Não... Foi aquela dor que o povo tava falando nos vídeos. Por isso que eu falo. Não se baseie em dor de outras pessoas em vídeo. Não vai. Achando que você vai sentir a mesma coisa. Porque é uma coisa pessoal. É uma coisa sua. Eu assisti muitos vídeos. E aquilo me assustou. Mas eu já fui preparada. Porque eu sou aquele tipo. Eu não vou mentir pra o meu corpo. Que não vai doer. Sendo que vai doer. Por quê? Você vai mentir pro seu corpo que não vai doer. Ele vai... Seu corpo vai achando seu cérebro. Vai passando pro seu corpo. Que não vai doer. E na hora que você vai lá. Vai doer. Vai doer ainda mais. Porque você não estava preparada pra aquela dor. Eu preparo meu corpo já. Que vai doer. Eu nunca falo não vai doer. Porque eu nunca sei se vai doer. Então eu falo vai doer. E aquilo meu corpo já tava preparada pra dor. Então a dor vai ser bem menos. Porque eu já tava preparada. E é assim que eu acho. E vale super a pena vocês fazerem. Do que mentir pro seu corpo. Tá, gente? Vai doer. Fala que vai doer. Porque vai doer. Cicatrização. Minha cicatrização. No começo. Gente, foi tranquila. Eu... Eu não inflamou. Tava tranquila. Tava de boa. Tava lindo. Tava lindo. Maravilhoso. E eu comi. Só que... É... Eu fui limpar meu piercing. Que eu tava passando... Mesmo eu não tava inflamado. Eu tava passando a pomada que eu passei. Que eu já falei pra vocês. Que é a de biderme. Que é pra... Relógio. Eu tava passando. Desde o primeiro dia. E eu comecei a passar. E nisso. A... Como a joia é aquela... Não é aquela reta. É essa daqui. Que era a única joia que tinha no momento. Era a última. Era pra ser minha. Sério. Era pra ser minha. Essa joia roda conforme você vai limpar. Então ela roda. Aí eu fui limpar a parte de dentro. E tava com pomada. E essa pomada... De um dia pro outro. Ela ficou muito dura. Aí na hora que eu limpar a parte de dentro. Ela rodou. Nisso a pomada tava dura. Teve atrito com o meu... Com o furo. Com o buraco. E começou a sair sangue. Então ficou machucado. Não ficou inflamado. Eu nem tomei remédio anti-inflamatório. É... Ficou machucado. E não é em todo o piercing. É só nessa parte de dentro. Tá vendo aqui? Tá até com pomada. Tá vendo aqui? Ó. Essa parte de dentro. E já tá quase... Vai fazer um mês. Que eu furei dia 25. Se não me engano. Vai fazer um mês. E hoje é dia... Dia 3. Grossa assim. Então vai fazer um mês daqui a um tempo. E vai fazer isso agora. Se eu não tivesse feito essa cagada. Tava lindo e maravilhoso. A dor não tá. Mas não ficou dolorido. Dolorido. Ó. Mas eu encosto. Encostava não doia. Eu ponho a mão assim. Não dói na orelha. Mas quando eu pegava o cotonete pra passar pomada. Ardia. Porque tava machucada. É só uma parte da parte de dentro. O restante do piercing não. Então era só uma parte pequenininha. E eu comecei a passar pomada. E ainda tô passando pomada. Mas já tá melhor. Eu nem vou mais passar pomada. Hoje é o último dia. E o trago, gente. Só pra recapitular pra vocês. O trago, ele deu queloide agora. Depois de um mês e pouco. Quase dois meses. Então ele deu queloide. Só que já tá indo embora. Isso foi na parte aqui de dentro. Foi em volta a orelha toda. Só nessa parte aqui. É queloide pequenininha. Eu passei pomada. Fazendo salmoura. Já tá sumindo. Falta bem pouco. Graças eu. Porque eu não ia tirar. A cicatrização foi de boa. Só foi por conta disso que nem foi inflamado. Foi porque machucou. Não inflamou. Eu não tomei. Tinha um inflamatório nesse. Tomei no primeiro dia. Nem foi certinho, sabe? No primeiro dia com medo de inflamar. Tipo, tomava, esquecia. Depois tomava. Os três primeiros dias, se não me engano. Mas depois eu não tomei mais. Foi o remédio a sete dias você tomando. Tranquilo. Eu comi de tudo. Chocolate, aipouco. No primeiro dia teve churrasco lá na casa do meu irmão. Eu até gravei vlog pra vocês. E eu comi o quê? Salsicha. Salsicha é do quê? De pouco, né? Dependendo. E era tipo, eu comi. Aí comi ovo, comi chocolate. E não inflamou, graças a Deus. Vocês sabem que a minha parte, eu já falei pra vocês em todo vídeo, que a parte da cartilagem, a minha, tem sempre problema, sempre inflama. Mesmo eu não comendo, eu comendo. Então, eu já como logo de uma vez, porque eu sei que vai dar problema, né? Mas eu não indico pra vocês comerem, gente. Segue a orientação profissional que fez o seu furo, tá? O seu pegue e a orientação dele sempre. A fisca. Porque cada um fala de um jeito. Onde eu furei, ela fala só pra passar salmoura, se caso eu fico enxado, vermelhinho. E se salmoura ajuda, e se decloide. Pra limpar o piercing, três vezes ao dia. É uma de manhã, uma tarde, uma noite, antes de dormir. Com o soro fisiológico, que é o que eu fiz em todos os meus fursos, que eu furei com ela. E tanto esse daqui, que eu não furei com ela, que eu furei lá, não. Eu já falei pra vocês que ele foi mais caro, ó. Já troquei até de coisa, tá vendo? Tá um pretinho. E aqui também no meu furo, tá um pretinho. Agora eu pretendo fazer aqui, o próximo. E aqui dentro, sabe? Aquele coração. Aí depois, quando cicatrizar, eu vou fazer... Gente, eu vou fazer todos os meus furos, que eu vou fazer muito furo nessa orelha. Eu quero aquela orelha, assim, sabe? Cheio de... De breve-débio. Mas é claro que eu não vou fazer umas coisas, assim, desproporcional. E eu tô esperando todos esses cicatrizar pra me trocar as joias. E deixar tudo ornado, sabe? Tudo prato, assim, bonitinho. Aí, ó. Tô mexendo, não dói. Tá vendo? Olha, ele sobe. Às vezes ele acorda quando tava aquela ferradura. Acordava aqui em cima, enroscar na ferramada. E eu não tô dormindo em cima ainda do piercing. Porque quando eu fui... Eu acordei esses dias. Tava dormindo em cima. Eu não vi que eu tava dormindo em cima. E ficou doloridinho. Ainda não tava preparado pra me dormir. Que nem esse daqui, ó. Esse daqui eu já durmo em mim. Quando eu não tinha eles, nem doía. Eu vejo muita gente falando que mesmo depois do furo, esse daqui fica dolorido. O meu não. Encosto, dou cada tapão. Vou tirar a blusa em rosca. E nunca inflamou. E nunca ficou dolorido, tá? Ele foi uma cicatrização muito boa também. Graças a Deus, né? Mas é isso, gente. Esse foi o meu piercing. Eu estou amando. E ele tá de boa, tá tranquilo. Vou falar pra vocês de novo. Vai lá. Agenda. A gente agindo o horário de vocês. Porque é barato a perfuração. Em conta com outros, né? São profissionais com certificado. São profissionais que estudou. Que tá trabalhando nesse ramo. Não é aquele fundo de casa que pega as pessoas só pra ter como base. E ficar treinando mesmo sem um estudo, não. São pessoas de confiança. E o estúdio é limpinho. É barato. A qualidade de tudo é muito boa. É um preço assim que já vem no bolso de qualquer pessoa. E as joias são originais. As joias são de boa qualidade. E é isso. Se você quer ter seu piercing, corre lá. A gente agindo. Chama eles no zap. Um super beijo. Fique com Deus. E o que? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!